Nesta terça, veja o gozo no Agildo. Ele conta tudo. Mas o agildo não quer dizer nada, o agildo é fila. É, fila, chamando com o agildo de fila. Fila. Mas não diga alguma coisa, João. Foi tão solitária. Solitária dá a ensinar de bicha. Tem lição nova na escolinha. Duelo no salão. Maria Isabel de Lisandra na pensão. Agildo no País das Maravilhas. Nesta terça, 10h15 da noite. Oferecimento Ford Del Rey 89. Questão de 15. Fêmea, empresa aliada da nova mulher. E Casas Bahia, onde você compra videocassete CCR-10X de 221 mil. Com desconto apenas R$ 198,900. Ele só pode estar indicando a CRC. A única clínica de recuperação capilar do Brasil com padrão internacional. Aparelhagem e equipe especializada. A CRC trata do couro cabeludo. Faz exames de laboratório e do cabelo. Entrelaçamentos, implantes e cirurgias. Recuperando os próprios cabelos em 28 dias. CRC. Rua Doutor Diogo de Faria, 750. Desmir Budiat Strada, Tim Rússia. Puxa, que cerveja. Rua Doutor Diogo de Faria, com desconto que você leva na hora. Ou em dinheiro, só R$ 121,500. Casas Bahia. Seu carro pode ficar novo. A retífica de motores Guarulhos garante isso. Equipamentos modernos e equipe altamente especializada. Retífica de motores Guarulhos. É segurança e qualidade para o seu carro. Rua Cabo Antônio Pereira da Silva, número 71. Noé? Noé? É sim, senhor. Para que sua jornada seja mais tranquila. Anote aí. A Madeiroa, durante este mês, está dando 30% de desconto para compras à vista. E as entregas a domicílio são grátis. Obrigado, senhor. A propósito, Noé, sabe nadar? O Madeiroa, um dilúvio de ofertas para você. Churrascaria Minuano, o prazer de servir as melhores carnes em Itu. Ambiente muito agradável, com música ao vivo nos fins de semana. Churrascaria Minuano em Itu, Elias Fausto e Franca, espera por você. Bar, clube, residência, salão. Bilhares Formosa é a solução. Preços de fábrica para a sua diversão. Venha conhecer nosso crediário e nosso showroom. Bilhares Formosa, Rua dos Andradas 339, Santa Efigênia. Fone 223-8944. Essa é a Betonave. A betoneira da concrepada e as suas ordens. Basta um alô e seu concreto a jato já está a caminho. Você vai ver como é rápido. Concrepave. A tecnologia de concreto do século XXI.